Olá, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru está com inscrições abertas para o concurso público. São nove vagas para os cargos de auxiliar de operação e controle de esgoto e operador das estações de tratamento de esgoto. As duas funções recebem adicional de 40% por insalubridade, além de vale-compras de R$ 130. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 10, no site do DAE. Lá você também pode conferir o edital da seleção. A taxa é de R$ 30, mas pessoas que fizeram doação de sangue em 2012 estão isentas. A prova objetiva será no dia 4 de março. 50 candidatos serão selecionados para as provas práticas. Outras informações pelo telefone 3235-6183. Continue ligado na nossa programação.